Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como a Thaís falou, né, meu nome é Gabriela, eu fiz licenciatura em Física em 2000 e de 2005 a 2009 na Universidade do Estado de Santa Catarina, a estadual aqui de Santa Catarina. Fiz o mestrado e doutorado na Educação Científica e Tecnológica, PPGCT da UFSC. Fui orientando desde a graduação do professor José Francisco Custódio Filho e hoje, né, integro o corpo docente efetivo da Universidade Federal de Santa Catarina, que é onde eu fiz meu mestrado e doutorado. Mas antes disso, né, até ano passado eu era professora da Universidade Federal do Paraná, de um campus que não ficava, não era o principal, então eu optei por abrir mão dos cinco anos que eu tive lá na UFPR como efetiva também e vim aqui para a UFSC. Então, em busca também de conseguir desenvolver a pesquisa, um grupo de pesquisa em ensino de Física maior, mais estruturado, que é o que a gente tem aqui na UFSC, né. E eu convidei aqui alguns alunos e colaboradores meus para participar do grupo, então a gente está aqui entre universidades, né, conversando, e eu preparei aqui um material que faz parte da minha pesquisa de doutorado, que é a pesquisa que eu continuo e permaneço desenvolvendo até o momento. Muitas coisas já mudaram, tá, mas como resultado de pesquisa, para apresentar para vocês, como eu mudei de instituição algumas vezes, né, eu defendi em 2018, em dezembro, não faz nem dois anos, então, e nesses dois anos, quase dois anos, eu tive a transição de instituição, então eu não consegui iniciar um grande projeto de pesquisa e já ter resultados desse projeto, então por isso que eu trouxe o projeto que eu iniciei lá no doutorado. Então, o nome do seminário que eu preparei é a perspectiva teórica e metodológica do debate sobre a natureza da ciência na educação científica, contrastes e aproximações entre a visão consensuada e tendências renovadas, tá. Aqui está meu e-mail, caso alguém precise queira apresentação ou entrar em contato, por favor, sinta-se à montagem. Eu sempre boto um resuminho no início para orientar essa apresentação, para quem tiver em posse no material sem a apresentação, é importante saber do que se trata. E eu busquei aqui trazer uma estrutura que, na verdade, vai estar cobrindo apenas uma parte do que é a pesquisa que eu desenvolvi. E, na medida que eu for apresentando aqui os slides, claro, eu vou me fazer referência aos outros elementos que não estão aqui na apresentação, não estariam contemplados na apresentação, mas que talvez sejam importantes para vocês entenderem o que foi feito. Então, como justificativo, eu apresento o contexto da educação científica e a nossa preocupação com essa, com a área que promove uma compreensão da natureza da ciência, então a minha pesquisa foca na natureza da ciência, do conhecimento científico e dos princípios da pesquisa científica, da defesa que a gente faz da ideia de que a ciência é um empreendimento social, valorizando a percepção sobre a ciência como atividade humana, permeada e condicionada por valores éticos, econômicos, políticos, culturais, as discussões também que devem ser adequadamente apropriadas e incorporadas às práticas de professores de ciências e física na formação e exercício, tanto na educação básica, que a gente desenvolve, a gente consegue encontrar estudos, né, bastante, um volume bastante grande da educação básica e outros, em menor volume, né, do ensino superior, e uma preocupação também relacionada com o panorama atual dos cursos de ciências, e no caso específico, não sei se todo mundo aqui é da física, mas no curso de física, no que se refere à formação e valorização dos docentes formadores com relação a discussões sobre natureza da ciência. Então, basicamente, a minha preocupação inicial, o contexto que eu resolvi trabalhar, investigar, da educação científica, é o contexto da formação, da discussão, ou debate, aí a gente pode escolher, né, tomar como o termo que a gente achar mais conveniente, da natureza da ciência, na formação de professores de física, tá? Isso porque a gente, a minha formação para essa, para essa área, né, acho que ela veio um pouco tardia, eu comecei a me preocupar com, com a natureza da ciência, epistemologia da ciência, no final do mestrado, e talvez no doutorado, que tenha surgido essa minha, essa minha vontade, essa minha, essa minha paixão por esse tema, né, e até é engraçado, porque, considero que eu tive uma formação bastante privilegiada, assim, na graduação e no mestrado, mas eu acho que os caminhos que eu tomei e decidi, assim, como início de uma vida de pesquisadora, de uma trajetória da pesquisa, elas foram um pouco tardias com relação a esse debate, mas uma vez que eu me deparei com ele e uma experiência que eu tive lá em 2013, que talvez seja importante de trazer para vocês aqui, no laboratório de física de partículas, maior laboratório de física de partículas do mundo, né, que é o CERN, que fica na Suíça, e naquele instante, naquele momento, naquela experiência que eu tive, eu comecei a me dar conta de como eu, Gabriela, lá já mestre, né, trabalhando na educação básica, e tal, não entendia nada sobre a natureza da ciência, não tinha nem dimensão de como que a ciência se construía, ou pouquíssima percepção, né, uma percepção muito, que eu considerava muito inadequada ainda, e, enfim, fui buscar, fui buscar fortalecer a minha visão, né, porque nessa experiência eu tive a oportunidade de conviver durante duas semanas com os maiores nomes da física de partículas, dessa área de pesquisa, vivendo e compartilhando conhecimentos e aprendendo com eles e vendo o que que acontecia nesse laboratório, né, o que que acontecia nessas pesquisas e como a gente aprendia a ciência a partir de algo que não fazia sentido nenhum, né, como eu ensinava, talvez, na educação básica, uma ciência, uma física totalmente descolada de como que a ciência se constrói. Então, toda essa minha toda essa minha experiência e tudo que eu tinha vivido até então, algumas coisas ficaram muito, fiquei muito abalada, assim, com a maneira como eu aprendia e como eu ensinava ciências, e também me colocando na situação, né, bom, eu quero ser uma pesquisadora e eu quero investigar mais a fundo esse assunto. Então, nesse sentido, eu fui partir, busquei, conheci um pouco mais e me preocupei com a formação de professores de física, que já era uma perspectiva que eu tinha de trabalhar na formação de professores de física. como questões de essa pesquisa, ela, eu tenho algumas aqui, né, e eu vou focar numa delas, principalmente, nessa apresentação. Dentre as questões de pesquisa, tem as seguintes, qual a dimensão das reflexões sobre a natureza da ciência na formação de professores de física? Então, essa questão, ela é particularmente importante, principalmente associada com a segunda, né, que é o papel das crenças sobre a natureza da ciência que esses docentes universitários, nós, docentes universitários, que atuamos na formação de professores de física, quais as crenças que nós sustentamos? E como elas influenciam na ação dos docentes universitários de física que atuam na formação de professores de física? Então, as questões de pesquisa estão totalmente relacionadas e aqui, eu vou apresentar um pouquinho sobre os, dos grandes objetivos do meu projeto, sobre esse primeiro objetivo aqui, que é o de desenvolver uma discussão atualizada na época sobre a temática da natureza da ciência, a fim de compreender a importância associada a esse tipo de discussão na educação científica. Então, tentando, né, contextualizar por que que eu resolvia estudar isso, né, e investigar isso, então, tem esse contexto aí da minha experiência nessa escola de formação de professores em física de partículas, as duas semanas que eu passei na Disneylândia dos físicos, entrando nos aceleradores de partículas, quer dizer, circulando nas instalações dos aceleradores de partículas, dos detectores de partículas, com os físicos, engenheiros, cientistas que trabalham nesses espaços e tentando entender um pouquinho mais como se desenvolvia essa atividade científica. Justificando a necessidade de trazer esse discurso, essa discussão para a nossa, como um projeto de investigação, a gente, eu fui buscar apoio nos cursos, nas referências que sustentam e organizam e as legislações e diretrizes que regulamentam a oferta de cursos de licenciatura em física e as intenções para a proposição desse debate na natureza e ciência na formação de professores. Em 2000 e isso, eu fiz isso em 2018, não, desculpa, 2016, 17, 18, então não não levei em consideração as novas, as últimas legislações que saíram em 2019, né, mas a gente tem um cenário em que tem uma legislação sobre a formação de professores que refere-se muito pouco à discussão sobre a natureza e ciência, essas discussões, elas acontecem nos cursos de licenciatura em física no Brasil a partir de diversas perspectivas, não há um consenso e também a gente consegue verificar, né, há uma evidência e a pesquisa mostra isso, né, da falta de formação específica do docente universitário para a discussão sobre a natureza e ciência, o que, o que evidencia também é uma lacuna ou lacunas nos currículos dos cursos de licenciatura em física. Então, esse é o cenário dos cursos de licenciatura em física no Brasil. Só para quem, né, talvez nem todo mundo, talvez não, muito provavelmente nem todo mundo tenha conhecimento do que foi a pesquisa como um todo, mas eu cheguei a investigar 82% dos, consegui reunir uma amostra de 82% dos cursos de licenciatura em física no Brasil, então essas afirmações, elas vêm dessa amostra que eu consegui reunir e analisar, e eu entrevistei docentes, 20 docentes de 20 instituições que atuam em cursos de formação de professores de física e nessas entrevistas, então, um dos principais aspectos da fala dos professores que atuam em cursos de física, em disciplinas que contemplam o debate da natureza e da ciência, é de que uma grande maioria menciona a falta de formação específica para atuar nessas disciplinas, então esse panorama aí é bastante preocupante, mas foi ele também, tem lacuna, então a gente investiga, a gente vai atrás de alguma alternativa ou de reflexões teóricas e práticas para atacar o problema ou essa questão. Então, o objetivo principal do trabalho em si e do que eu venho apresentar para vocês é com relação a essa discussão atualizada, que foi a primeira coisa que eu fiz no início da minha pesquisa sobre a temática da natureza e da ciência a fim de compreender a importância desse tema. Esse debate não é recente na educação científica, ele é considerado importante já desde a década de 80, 90, há uma variedade de perspectivas teórico-metodológicas para a natureza da ciência na educação científica e que eu nomeei dentro da minha pesquisa como perspectivas de um lado clássicas e de outras, de outro lado tendências que eu chamei de renovadas, tá, e que possuem contrastes e aproximações. As perspectivas clássicas, que eu tô chamando de clássicas ou a perspectiva clássica, é a perspectiva que a gente considera, que a gente conhece como visão consensuada na natureza da ciência. Essa visão consensuada tem os principais representantes, né, que a gente já, muito provavelmente aqui todo mundo já deve ter lido alguma quantidade, algum número de artigos relacionado com essa visão consensuada. eu trouxe alguns ali, esses eu acabo explorando e trazendo, debatendo no meu trabalho de pesquisa e focando principalmente na lista de princípios que são os tênites que o Leatherman é tal do trabalho de 2012 enumera, né, desde, são sete princípios, a natureza empírica do conhecimento científico, teorias e leis científicas, a natureza criativa e imaginativa do conhecimento científico, a natureza teorística do conhecimento científico, incorporação social e cultural, o mito do método científico, a natureza provisória do conhecimento científico. Desculpa, eu passei, vou voltar. Então, esses princípios, eles são tidos como uma lista, né, que deveria ser abordada na educação básica, na educação científica. E há várias críticas com relação a essa lista de natureza, críticas de natureza epistemológica, ontológica, e que levou outros pesquisadores, né, e que eu tô chamando aqui de visão renovada, de tendências ou perspectivas renovadas, a proporem alternativas a essa visão que foi chamada, denominada de consensuada. Como já é uma visão bastante conhecida, nossa, essa aqui, eu vou preferir focar nas críticas e no que eu tô chamando aqui de visão renovada, perspectiva, visões, perspectivas, tendências renovadas. Dentre as críticas, a gente pode citar as dúvidas de que seja possível estabelecer um consenso sobre o que ensinar, sobre o que seja a natureza da ciência, ou melhor, sobre o que ensinar sobre a natureza da ciência. As críticas também vão no sentido de estabelecimento de afirmações declarativas sobre a ciência, que sugerem um aspecto idonimático para a aprendizagem sobre ciências, então a gente recai na própria crítica, uma crítica de que, né, a gente não pode simplesmente estabelecer afirmações declarativas que caibam, que sirvam para toda e qualquer ciência. A desconsideração das particularidades das diversas áreas das ciências, e o pouco refinamento histórico e filosófico dos elementos da natureza da ciência dentro dessa perspectiva consensuada, visão consensuada. As visões renovadas, elas vão no sentido de proporem pressupostos emergentes a partir de marcos mais renovados e potentes para a didática da ciência. Então, tem algumas perspectivas que se destacam, eu trouxe algumas delas aqui, que é a perspectiva das características da ciência do Mathios, publicado no artigo de 2012, Natureza da Ciência Completa do Alt, que a gente tem como referência esse trabalho de 2011 dele, Semelhança Familiar ou de Família, Erzic Nola de 2011, Os Campos Teóricos Estruturantes do Adúris Brava de 2005, e a Natureza da Ciência por Meio de Temas e Questões do Martins de 2015. Bom, a análise que eu faço aqui, já de antemão, vou dizer para vocês, que não é uma análise das propostas, eu não dei conta de analisar as propostas ou perspectivas. Eu fui atrás das perspectivas que eram as mais citadas e que se destacavam entre os autores, por exemplo, esses quatro primeiros, por exemplo, quatro primeiros, são os quatro trabalhos mais citados com relação a cada uma dessas visões da natureza da ciência, que eu estou chamando aqui de visões, mas a gente podia pensar em perspectiva, abordagem, porque tem algumas diferenças, mas vamos chamar de abordagens, são os trabalhos e as obras desses autores mais citados sobre o tema no momento em que eu fiz a pesquisa. E eu adicionei o trabalho do Martins de 2015 porque, de alguma forma, ele trazia uma perspectiva diferente das anteriores, não estava entre os mais citados, até porque ele é o único que está em português, talvez por isso, não esteja entre os mais citados, mas trazia uma discussão, traz uma discussão bastante interessante, inclusive, mostrando que o debate que a gente realiza aqui no Brasil, as discussões sobre natureza e ciência, história e filosofia da ciência, elas são extremamente ricas e compatíveis com as discussões realizadas no mundo inteiro. Então, a análise que eu vou fazer aqui, apresentar, são desses trabalhos, tem esses próprios autores, eles avançam em outros trabalhos posteriores com relação a essas perspectivas, mas que eu não consegui abordar ainda. Então, as características da ciência, em inglês, a gente conhece como Futures of Science, que é um trabalho bastante conhecido do Matthews, publicado em 2012, em que ele propõe uma mudança de foco investigativo e terminológico, então, de nós para FOS, NOS para FOS, significa Futures of Science, características da ciência, com enfoque mais flexível, contextual, heterogêneo para o tema. As características da ciência, essa proposta dele, propõe, além dos sete princípios do Lederman, ele propõe outros mais, mais, né, então, aqui o Paulo, a gente cita a experimentação, a idealização, o papel dos modelos, a valorização e questões socio-científicas, desculpa, os valores e as questões socio-científicas, a matematização, tecnologia, explicação, a cosmovisão e religião, a escolha teórica, a racionalidade, feminismo, realismo e construtivismo. Então, o Mathios, ele propõe essas características da ciência, então, ao invés de ele chamar de Nature of Science, chama de Futures of Science, e ele ressalta que as Futures of Science acompanham questões, deveriam, né, acompanhar, ou seriam frutíferas ao acompanharem questões para suscitar o debate em sala de aula, a partir dessas perspectivas. O segundo trabalho que eu trago aqui é o trabalho do Outing, de 2011, Natureza da Ciência Completa, não sei se eu traduzi, coloquei certo, asbas, coloquei ele, Nature of Whole Science, é o termo em inglês, né, ele propõe o uso de casos históricos ou de notícias contemporâneas da ciência que sejam contextualmente ricas para uma análise funcional interpretativa da natureza da ciência. Vejam, que eu não sei se é uma análise que eu, por conta da minha, do meu foco investigativo faço também, mas as propostas que vêm surgindo, elas têm um potencial pedagógico, didático, um pouco mais rico, né, que esses autores, eles estão preocupados com como que a gente vai, pelo menos se mostram, parecem, nesses textos, nessas obras, como que a gente vai utilizar abordar esse tema que a gente considera tão importante, que é da natureza da ciência, na sala de aula. Então, o Altinho propõe, deixa eu abrir aqui, dez pontos, em que ele chama de, deixa eu até abrir aqui o meu texto principal, para não perder. A minha tabelinha está mais completa. Chama de observação e raciocínio, métodos de investigação, história e criatividade, contexto humano, cultura, interação social entre cientistas, processos cognitivos, economia e financiamento, instrumentação e práticas experimentais, comunicação e transmissão do conhecimento. O Altinho não propõe isso como uma lista de princípios declarativos, tá? Mas, ele propõe esses temas como dimensões da confiabilidade da ciência. Então, aqui a gente, a tabela oficial é essa aqui, tá? Mas, é muito pequenininha, então, por isso que eu trouxe aqui esses pontos. Ele propõe essas dimensões como um instrumento para avaliação de casos históricos ou notícias contemporâneas, como eu falei ali, né? Cujos, em agrupamentos que sejam possíveis, com o objetivo de informar as habilidades ou de identificar ou de, né, aprofundar as habilidades interpretativas dos alunos. E não apenas determinar se a ciência é ou não é absolutamente tentativa, durável, conservadora, criativa, entre outras características presentes nos princípios da visão consensuada. Então, é essa crítica que o Alten faz nesse trabalho. Ao lado ali, nos pontinhos menores, tem alguns, alguns pontos possíveis e abrangentes para, que poderiam ser utilizados em cada um desses dez, dessas dez dimensões da confiabilidade da ciência para o Alten. Então, essa tabela aí, eu extraí, adaptei para caber no texto que eu apresento para vocês e traduzido da própria obra no Alten. A terceira perspectiva que eu trago aqui é da semelhança de família, que é a Family Ressemblance Approach, de Erzik Nola, de 2011, em que elas fazem uma analogia entre as características da ciência e os membros de uma família. Então, a defesa, a proposta é de que características comuns elas não podem ser definidas de uma maneira absoluta como elementos que demarcariam a ciência, como, por exemplo, observação, colete de dados, inferência. E as disciplinas, mas as disciplinas científicas, elas poderiam ser católico, segundo essa proposta, ser caracterizadas a partir das atividades, dos objetivos e dos valores, das metodologias e regras metodológicas e dos produtos. Mas cada ciência individual, ela pode ser ou é formada por algum subconjunto de elementos pertencente àquelas quatro categorias, que pode ser diferente de um outro subconjunto que caracteriza outra ciência. Então, por exemplo, com relação às atividades, algumas, o Ezequenola elenca um conjunto delas, tais como as práticas observacionais, né, observações celestes podem utilizar instrumentos de observações para o reconhecimento ou para a identificação de fósseis, as práticas materiais, práticas matemáticas, são, as atividades, elas podem conter diversas práticas que são características de uma disciplina científica, mas que talvez não seja compartilhada com outra disciplina científica, mas todas elas possuem atividades próprias. Então, essa proposta vai, ah, aqui, ó, eu estava tentando explicar e eu trouxe aqui para vocês. Os objetivos e valores, por exemplo, eu gosto de mostrar esse, né, essa, essa análise que elas fazem, que, que são objetivos e valores que são de ordem cognitiva, que a gente consegue buscar em várias referências, né, como a consistência, simplicidade, fecundidade e amplo alcance, que são objetivos e valores propostos pelo Kuhn, alta confirmação como enfatizado pelos empiristas lógicos, falsidade, verdade, várias semelhanças, né, que tem influência do Popper, enfim, tem vários objetivos e valores, tem as práticas, os objetivos de heterogeneidade e complexidade ontológica, como enfatizado pelas feministas e empiristas, né, com base na Londino, as regras metodológicas e os produtos. Então, dentro desses conjuntos, atividades, objetivos e valores, metodologias e regras metodológicas e produtos, quatro conjuntos, é possível que uma mesma disciplina, que diferentes disciplinas científicas, contêm ou diferentes conjuntos, em alguma medida, mas compartilhem de outros em outra medida. Então, essa é a proposta que a Kizik Malantraza. A quarta é a que o Adulis Bravo apresenta pra gente. Eu trouxe esse artigo de 2005, mas eu também busquei algumas informações no trabalho de 2007, tanto é que tem uma tabela que eu vou mostrar pra vocês que é de 2007. E o Adulis, ele busca identificar as bases epistemológicas dos estudos da natureza e ciência, que se caracterizem como uma componente curricular relevante e valiosa pra atingir os objetivos da alfabetização científica, que ele chama de autêntica, e que represente uma ferramenta eficiente e útil no desenvolvimento dos professores de ciência. Ele propõe duas perspectivas, uma perspectiva que é curricular e uma meta teórica. Do ponto de vista da perspectiva curricular, ele diz que, olha, a natureza e ciência, ela, todo produto, possui um valor intrínseco pra educação dos cidadãos, dos cidadãos. Principalmente na formação de opinião, no processo de tomada de decisão, de questões sós científicas. E os professores precisam conhecer sobre a natureza e ciência pra poder ensinar. Então, isso é uma coisa bem importante, né? E as questões sós científicas aparecem aí nessa proposta. E ele propõe também uma outra perspectiva que, se eu não me engano, é o que vem na tabelinha seguinte, que eu vou apresentar pra vocês, é uma perspectiva que ele chama de meta teórica, em que ele apresenta uma matriz de campos teóricos estruturantes, que é o nome da proposta, em inglês, estrutura e theoretical fields. e nessa matriz ele propõe uma matriz porque ela é apresentada em estágios e em vertentes. Estágios epistemológicos e vertentes com relação aos conteúdos e métodos da ciência. Então, aqui tá a tabelinha, essa aí também foi extraída do artigo dele do trabalho de 2007, apesar da referência que tá em 2005 ali, eu também usei o trabalho de 2007, em que cada vertente, né, como ele coloca ali correspondência às noções de verdade, métodos, consenso da comunidade, ciência metódica e ciência deve ser metódica, cada vertente que ele cruza, ele cruza as vertentes, os estágios, de maneira a buscar construir questões metateóricas clássicas para a natureza da ciência, que vem no próximo quadrinho, que são essas questões. Então, ele, né, é uma proposta mais intelectualizada, digamos assim, né, parece, o Aduris, nesse trabalho, ele apresenta um pouco menos, uma preocupação um pouco menor, como eu coloquei lá, né, ele diz que existem duas perspectivas, a curricular e a metateórica, e nesses trabalhos aqui ele apresenta as perspectivas que ele considera metateórica, menos curricular e mais metateórica, então a preocupação é mais em esmiuçar como analisar a natureza e ciência do ponto de vista dessa proposta. Então, algumas questões que são, claro, metateóricas clássicas que ele propõe que seja abordado, né, e como, por exemplo, eu gosto sempre dos valores, né, que relações podem se estabelecer entre a ciência e outras manifestações culturais, ou evolução e juízo, como as teorias mudam ao longo da história da ciência e do tempo, ele propõe questões metateóricas para serem discutidas dentro desses campos que ele chama de campos teóricos estruturais. E, por fim, a última perspectiva dita clássica, desculpa, renovada, é a perspectiva que eu, o Dr. Martins, ele não dá nome para isso, mas o nome do artigo é natureza da ciência, temas e questões, e esse artigo de 2015, e ele propõe uma mudança de forma e de conteúdo com a proposição de questões e temas que sejam respectivamente abordagem temática da natureza da ciência no currículo, a partir de dois eixos principais, também tem uma tabelinha na sequência, mas esses eixos são o eixo histórico sociológico e o eixo epistemológico. Nesse trabalho, ele propõe exemplos de questões, mas aqui eu trago só como que são organizados esses elementos que seriam constitutivos para se abordar, para se aprofundar a natureza da ciência. Então, ele propõe temas, aqui são os temas, mas as questões estão lá no artigo, caso vocês queiram buscar, são inúmeras. Mas aqui, eu tenho aqui o eixo sociológico e histórico, ele propõe, por exemplo, a discussão do papel dos indivíduos ou dos sujeitos e da comunidade científica, intersubjetividade, influências históricas e sociais, questões morais, éticas e políticas e assim vai. E ele separa essas questões, desculpa, esses temas de eixo sociológico e histórico das questões ou temas do eixo epistemológico, por exemplo, analisar os métodos, procedimentos, processos da ciência, problema da origem do conhecimento científico, conteúdo da natureza do conhecimento científico. Então, ele consegue, ele consegue fazer uma distinção bastante clara e frutífera do ponto de vista pedagógico dessas, da abordagem da natureza da ciência. Bom, depois disso tudo, gente, é o que eu fiz. Eu fui atrás de buscar analisar os contrastes e as aproximações entre as perspectivas consensuadas e as perspectivas que sejam, que eu estou chamando aqui de abordagens, perspectivas, tendências renovadas para a natureza da ciência. Estou considerando as tendências renovadas, aquelas que se propõem renovadas, aquelas que fazem a crítica à visão consensuada. Então, por isso também que eu escolhi esses cinco trabalhos. Para fazer essa análise, eu fiz, eu me inspirei bastante no André Martins e eu fiz uma análise com relação a dois, dois, dois níveis, quanto à forma e quanto ao conteúdo, já que a gente, eu me, eu usei do argumento que o André Martins traz no artigo dele, né? Então, quanto à forma, eu analisei esses temas aqui que vocês veem na primeira coluna. E daí, eu cruzei as informações com cada uma das propostas. Primeira consensuada, depois a do Mathios, Alting, Zick Nola, Dores Bravo e Martins, tá? E foi fazendo as análises, né? Quer dizer, existe um, vamos pegar aqui, talvez a última linha, as duas últimas aqui são importantes para a gente, ó. A proposta apresenta considerações pedagógicas para a aplicação dessa proposta em sala de aula para o ensino da Autores da Ciência aos alunos? Então, eu fui analisando as propostas e fui marcando aqui, né? O que contemplava e o que não contemplava. Então, do meu ponto de vista, da minha análise que eu fiz, todas as propostas apresentam considerações pedagógicas. Não avaliei, não valorei isso, mas avaliei a presença ou a ausência. Então, quanta forma, acho que eu coloquei ali os quadrinhos, é uma análise mais superficial. com relação ao conteúdo, então, eu fui buscar, que eu acho que aqui que tem coisas mais legais, interessantes para a gente, eu busquei, então, o seguinte, eu enumerei, eu elenquei cada crítica que cada uma das visões, perspectivas, tendências, propostas, abordagens renovadas fazem a visão consensuada, que é a primeira coluna, e cruzei com cada uma das propostas. Então, podia ser que algum, analisando estritamente essas obras, esses artigos, não, não estou avaliando a obra completa de cada um desses autores, não tive esse, esse cuidado, talvez, que precisaria ter sido feito na sequência, não tive o tempo, na verdade, como a Thais falou, na época eu tinha várias atividades juntas, doutorado no trabalho, mas eu fiz esse cruzamento, então, de cada uma das propostas renovadas com as suas críticas, e não sei se eu acabei não aqui, eu não marquei nenhuma para a gente olhar, mas, por exemplo, vamos pegar aqui, o Mathios, uma das críticas que ele faz à visão consensuada é de que a visão consensuada privilegia posições filosóficas ou posições em controvérsas científicas, então, a visão consensuada recebe aqui o x, porque ela realmente faz, mas o Mathios, o trabalho das características da ciência que o Mathios propõe, esse não faz, né, então, quer dizer, está condizente, né, aqui, eu não vou saber falar para vocês agora de carne, mas tem algumas coisas que se contradizem, mas eu trago no texto na sequência, o que que eu aprendi fazendo essa análise, né, porque eu acho que isso é importante, a gente sempre tem que se perguntar, apesar das vezes a gente faz um trabalho de pesquisa que parece que não rendeu muito, né, quer dizer, parece que não saiu do lugar, mas uma coisa que eu aprendi, assim, durante a minha formação para pesquisa, que ainda continua, né, a gente sempre tem que se perguntar, e é importante que a gente se pergunte, o que eu aprendi com o que eu fiz, né, então eu trago aqui algumas das coisas que eu aprendi nesse trabalho, dessas perspectivas aí, nesses cruzamentos de informações aqui, a gente consegue perceber avanços e a importância das discussões específicas sobre as concepções dos estudantes, sobre desenvolvimento e comunicação e testes de propostas destinadas à melhoria das concepções, bem como as pesquisas de concepções de professores e de ciências sobre o tema. Então, já houveram avanços, os instrumentos, lá, aqueles instrumentos da visão consensuada, não sei se vocês lembram, para levantar ou para fazer mapeamento de concepções sobre natureza da ciência de professores, estudantes e tal, realmente avançaram, e eles, a gente tem, inclusive, instrumentos mais renovados, desenvolvidos especificamente para disciplinas que não, não só a física, né, e eles são importantes realmente para mapear essas concepções. Distintas perspectivas teórico-metodológicas ditas e renovadas, e isso é um ponto até que gera polêmica, podem não estar superando as críticas tecidas da visão clássica do debate da natureza da ciência e da educação científica. Quer dizer, algumas perspectivas aqui, que fazem crítica à natureza da ciência, acabam por não contemplar na sua proposta proposta à própria crítica, ou não superar a sua proposta à própria crítica. As considerações sobre os aspectos que são históricos, sociológicos, filosóficos, epistemológicos da natureza da ciência, são abordadas em alguma das propostas em maior ou menor profundidade. Não aparece aqui. As considerações pedagógicas para aplicação da proposta em sala de aula também, visando o ensino da natureza da ciência, são mais estruturadas em algumas propostas e menos em outras. Há uma necessidade e importância de estudos e investigações que se propõem a aprimorar essas considerações pedagógicas e isso é uma lacuna que ficou do trabalho, porque eu não fui, eu não aprofundei esse ponto no trabalho, especialmente no ensino da natureza da ciência, inclusive na elaboração de materiais didáticos, e uma reflexão sobre os limites e potencialidades das propostas que possam contribuir para a produção de ações eficazes que melhorem a compreensão de nós, professores e estudantes, sobre o conteúdo da ciência, sobre esse processo de construção e no contexto histórico-social que se insere. Opa, deixa eu voltar. O trabalho que eu venho desenvolvendo hoje com o Lucas, com o Rodrigo e com a Júlia, que estão presentes aqui hoje, consiste em a gente buscar propostas e considerações pedagógicas nos artigos de revistas nacionais e agora começamos nos internacionais, nos eventos e, nos eventos, de propostas que sejam incorporadas ou que tenham sido incorporadas para o ensino da Autores da Ciência na formação de professores de Física. Então, basicamente, o que a gente tem feito é buscar quem são os docentes pesquisadores a nível de Brasil, primeiramente, e agora a gente está tentando avançar isso a nível internacional, está tendo um trabalho bastante árduo de estabelecer os critérios de busca e tudo mais, porque é difícil fazer pesquisa de estado do conhecimento, estado da arte, ou de revisão bibliográfica aprofundada mesmo, e a gente tem buscado essas propostas que ensinam sobre a natureza da ciência, que se propõe a ensinar sobre a natureza da ciência, e a ideia é analisar elas do ponto de vista de que se elas estão superando as críticas que são feitas ao ensino da natureza da ciência a partir de uma visão consensuada, ou se elas estão, ou se não, que a gente não consegue ter um avanço nesse sentido. Então, aqui são cinco propostas que eu considerei tendências renovadas, em que eu elenquei, que eram as mais citadas no momento que eu fiz a pesquisa, mas em pesquisas mais recentes que eu tenho feito, para buscar mais elementos, já tenho encontrado outras, acho que esse campo, esse nosso campo de pesquisa já cresceu muito nos últimos anos, e tenho encontrado outras que estão fortalecendo aí alguns argumentos, derrubando outros, e que podem talvez fazer parte desse debate. As referências, gente, vão estar lá no final da apresentação, dos 60 slides que tem aqui, depois eu passo o material para vocês, e aí vocês podem consultar. Agradeço a paciência de vocês de me escutar, e estou aberta para o debate, para a discussão, perguntas, e é isso, obrigada. Obrigada, parabéns, que legal, você recortou, apresentou a parte teórica, você não recortou, a segunda parte da tese, e já trouxe um monte de questões, então eu vou deixar que o pessoal dialogue, faça perguntas para você. Eu fiquei curiosa no chat, ninguém falou nada, e parabéns, viu, Gabi, muito importante mesmo, o trabalho. Eu não sei se já tem alguém inscrito, não sei se vocês me escutam bem também. Escuta. Eu queria primeiro parabenizar pelo trabalho, já desde antes, até a tese que a Gabriela fez, acho que é uma tese que contribui muito, né, para a área, então, dar os parabéns, já de antemão, os parabéns antes, né, antes da apresentação. Eu queria fazer um comentário, talvez até para ajudar o debate, né, ou até mesmo para a gente conversar, é que quando, principalmente, quando eu leio, né, o primeiro capítulo da tese da Gabriela e até na apresentação de hoje, pelo menos, me parece muito que a natureza da ciência, né, o objeto em si, a natureza da ciência, tem uma história, né, então, eu penso, né, e quando a Gabriela mostra as abordagens ou tendências, enfim, qualquer nome que às vezes a pessoa queira dar, é que tem uma história da própria natureza da ciência, né, e a gente ter o cuidado e a forma como a gente analisa, até como a Gabriela faz, para a gente até ter o cuidado de não cometer, por exemplo, anacronismo, né, ter o cuidado de olhar para essas abordagens, né, então, acho que uma das contribuições bem, bem, pelo menos, interessantes e relevantes, assim, que eu acho, é essa própria história da natureza da ciência, né, que eu acho que fica muito evidente no trabalho da Gabriela e na fala dela. Obrigada, Lucas. É, eu acho que talvez um dos grandes resultados, daí eu antecipo, né, quem não vai ter tempo de ler, porque a tese é grande, estava com ela ali, né, a Bíblia, e, mas, um dos resultados que eu, que eu consegui com as entrevistas com os docentes universitários, que são docentes que atuam em disciplinas que trabalham com a natureza da ciência, é de que alguns deles conseguem reconhecer a natureza da ciência, quando se fala em natureza da ciência, como campo de pesquisa e campo de produção de conhecimento, e conseguem reconhecer a história desse campo de conhecimento. Então, apesar das minhas posições, da minha posição individual sobre, com relação filosófica, ontológica, epistemológica, com relação à ciência e à essência do conhecimento científico, a origem, o processo de construção, em sala de aula, como professor universitário, docente universitário, eu reconheço que é um campo de pesquisa, um campo de produção de conhecimento, e que eu não tomo nenhuma posição filosófica específica, seja ensinando física, seja ensinando, não estou dizendo que os professores são neutros, mas quando eu reconheço que o campo da natureza da ciência é importante, um campo de debate, eu também consigo expor para os meus alunos possíveis, eles podem construir a sua própria posição com relação a isso. Então, teve uma quantidade significativa de professores que, eu fiquei passando de surpresa, que conseguem perceber isso e respeitam essa história. Tem outros docentes que reconhecem que não tem uma formação adequada e que dizem assim, olha, eu não sei, eu quando estou em sala eu faço desse jeito, mas eu não sei se está certo. Então, é incrível como é difícil primeiro conversar com os pares, né, conversar com os colegas e investigar, porque eu entrevistei pessoas que são meus, que eram ou são meus colegas de profissão. Então, e de que todo mundo reconheça as fragilidades da sua própria formação, para, inclusive, ministrar disciplinas daquilo que, dentro do seu departamento, você é considerada a pessoa mais capaz para fazer, né, isso é incrível, é como eu reconhecer que talvez, aí, eu não sou, eu não, aí, não, me coloca para dar aula de física 3, porque, não, eu dou aula de física 2 faz 10 anos, agora física 3, não, né, a gente às vezes se coloca numa posição assim, né, não, isso ali eu não quero dar aula, a gente conta, assim, nos bastidores que não gostam de uma disciplina ou outra, que não gostam de uma coisa ou outra, e apesar de ser reconhecido como a referência da área para fazer aquilo. Então, isso me chamou muita atenção. E o que, o que aparece também, eu acho que o pessoal tá, que já leu, percebeu, é que existe, há uma tendência em a gente valorizar os cânones da epistemologia da ciência e esquecer que a gente tem avanços dentro da epistemologia da ciência, história e filosofia da ciência, de todo o campo da natureza da ciência, e por influência, inclusive, da formação nossa, da pós-graduação, que valoriza sempre os mesmos artigos, sempre as mesmas discussões. Eu falo isso por mim, pelo Lucas, pela Ana Paula, que tá aqui também, todo mundo que vem do PPGCT, a gente sabe, né, que isso acontece. Então, isso é, isso é bastante, isso fica bastante evidente, assim, e é uma maneira também de buscar proposições mais renovadas pra pós-graduação. Né, acho que quem tá, quem tá no doutorado, no mestrado, né, que tá na pós-graduação, que já, né, teve uma trajetória, aí, assim, participa de grupos, de discussão, ativamente e tal, percebe que tem coisas que se, que permanecem, né, que a gente, mudanças que a gente não consegue perceber na pós-graduação, e, mas que a gente precisa aí de renovação também. Fui além, né, Lucas? Falei demais. Thaís quer falar? Pode falar, Thaís, por favor. Ó, pra esquentar um pouco, eu vou fazer uma pergunta. Aquelas, é, aqueles artigos, né, os autores que você tá chamando de perspectiva renovada, né, então, ocorreu uma crítica bem ferrenha ao Leberman e ao grupo dele, porque muitas pessoas também entendiam que aquelas sete, sete itens lá da listinha dele, tinham que ser decorados, trabalhados, memorizados, alguns nem sequer se preocupavam em trazer um exemplo histórico pra que aquilo fizesse sentido, né, ensinava a epistemologia pela epistemologia, com propostas pra escola básica, por exemplo, que é uma coisa completamente abstrata pros alunos e tal. Então, a despeito das contribuições que eles deram, que não há dúvida que deram, há toda essa crítica. Agora, vamos pegar um deles, por exemplo, o Métios. Ele traz uma crítica, mas ele parte daquela listinha de sete e acrescenta mais alguns e forma dezoito. Então, o que de fato ele faz de novo? Porque aumentar uma listinha significa renovar o enfoque? o que de fato ele traz de novo nessa concepção que o Lederman e o grupo defendem e o que ele propõe? Tá. Então, de fato, é uma lista que se estende, né? O que o Lederman propõe, ele... desculpa, o Métios propõe, ele... das críticas que ele faz, inclusive, uma delas é com relação à falta de aspectos da história da ciência. O Métios, o Métios, ele faz, de alguma medida, é... a crítica, deixa eu só ver se eu enumerei ela aqui, pra ver se não faltou nada, é... ele faz a crítica às posições filosóficas e controvérsias científicas que são valorizadas, que não, que não são discutidas dentro da... são valorizadas e as controvérsias científicas que não são discutidas dentro da visão consensuada, e ele apresenta, né, em relação ao conteúdo, assim, a forma, nos artigos, eu acho que nos posteriores, talvez, aspectos do ponto de vista histórico e sociológico da ciência. Eu tenho essa impressão, assim, até, Thais, na verdade, eu sofri com o Mathios, porque... tá gravando, né? Tá, tô falando em português, ele não vai me ouvir. Eu sofri com o Mathios, porque eu ficava pensando exatamente isso, mas como que essa lista mais extensa tá dando conta, tá superando as críticas, né? Foi o meu maior sofrimento aí. E eu... eu primeiro... a minha primeira análise não foi essa, aí sentei com o meu orientador e ele, então, falou assim, olha, Gabriela, tu tá criticando, tu não tá sendo dura, reveja isso aí. E daí, eu tive que rever, não tô contando, eu tive que rever meu texto e suavizar um pouquinho. E foi, né, foi aí que talvez não apareça, né, as críticas, mas que o Mathios, ele... ele... nesse trabalho dele, é que a gente sabe que depois ele propõe outras coisas, né, sobre a história floridense, mas nesse trabalho dele, ele não apresenta muitas contribuições, na verdade, ele... a vantagem é que ele coloca em discussão, talvez ele não supera, mas ele coloca em discussão, e quando ele encara, ele abre as portas, né, pra outras pessoas também encararem e discutirem aquela proposta. Mas foi um motivo de... eu sofri com ele. Acho que... foi... Ah, Evelyn. Oi, Gabriela, obrigada pela palavra, foi muito legal. Eu confesso que eu sou muito ignorante em questão dessas novas tendências renovadas. e... mas a sua fala, na verdade, eu já li um pedaço do seu trabalho de doutorado, né, pela indicação da Thais, e uma coisa que me tem colocado a fuga atrás da orelha, assim, é que é a questão da formação dos professores da forma inicial mesmo, né, porque a gente sabe que os cursos, eles não têm ainda uma abertura pra essas discussões durante a graduação, nem mesmo no mestrado a gente tem a possibilidade de aprofundar sobre essas questões, né, eu mesmo, assim, como eu vi você falando, né, na graduação eu saí sem saber nada sobre o que era a natureza da ciência e tal, fui me envolver com isso porque eu sentia que tinha alguma coisa faltando no meu currículo que eu precisava saber e conhecer um pouquinho mais sobre as ciências. E, enfim, quando você fala dessas tendências renovadas, eu contendo elas muito rebuscadas, assim, sabe, não estou aqui de forma alguma defendendo as visões consensuais, mas me parece que para um primeiro, para uma primeira discussão, essas listas consensuais são bastante eficazes, assim, de certo modo, porque, por exemplo, Macom, Maspam, Leberman mesmo, a gente consegue ali, através das listas, falar um pouco sobre essa natureza da ciência, mesmo que a gente esteja ali colocando elas em caixinhas, mas, mesmo que a gente não esteja mostrando toda a heterogeneidade da ciência. A minha pergunta, assim, seria, como trabalhar sobre essas questões, né, da renovação, no currículo atual da graduação, em si, dos profissionais que vão atuar na escola, como a gente pode fazer essa abordagem, visto que é tão rebuscado, tão difícil, assim, eu fico muito com isso, sabe, quando eu vejo a semelhança familiar mesmo, o Izerkinola, eu fico, gente, mas é muita coisa, né, a ciência, ela é ampla mesmo, mas parece que não tem um fim, assim, para as discussões, né, era mais nesse sentido, não sei se eu consegui formular direito. Conseguiu? na verdade, é uma questão de vida essa, né, uma questão de vida, mas olha só, talvez, estou pensando assim, apesar de eu, de eu estar aqui apresentando essa contraposição, assim, das visões, das perspectivas, se alguém me dissesse agora, Gabriela, vai dar uma aula agora sobre natureza da ciência, eu ia pegar o artigo do Gil Pérez, tipo, tu tem cinco minutos para preparar uma aula sobre natureza da ciência, pega o artigo do Gil Pérez e, por quê? Porque a gente sabe fazer aqui, a gente sabe fazer aquilo, a gente sabe pegar o mesmo roteirinho, né, o mesmo roteiro, em que a gente consegue discutir e apresentar e trabalhar aquilo. A mesma coisa para o SET, para o SET princípios da coisa não consensuada, né, acredito eu que você trabalhar a natureza da ciência pela natureza da ciência tem, acredito e, eu acho que, não é só crença, né, a minha experiência e o que eu vejo hoje em sala de aula e como eu, a natureza da ciência pela natureza da ciência, a gente não vai, acaba não tendo um resultado muito frutífero. Por quê? O que que acontece? Tem um trabalho do Demetrio, de 2012, que ele fala que os modelos pedagógicos que os professores do Delisio Ecop, que a gente, que a gente reproduz depois de formado, eles se baseiam nos modelos pedagógicos, os estudantes da graduação, né, depois de formados, eles reproduzem modelos pedagógicos dos próprios professores. Então, se eu falo assim, a natureza da ciência é de tal jeito, ou se eu falo, a ciência é feita assim, eu falei lá, fui lá, eu sou a professora que fala isso, e daí meu aluno, ele vê, ele participa de toda a dinâmica do curso de formação de professores, e que também ele está estudando lá sobre ciência, conteúdo de ciência, ele estuda uma ciência que não é, não é aquela que eu estou descrevendo lá nos princípios da natureza da ciência. A gente estuda uma ciência, é muito, muito, uma física que, principalmente a física, né, que é de 1700, 1800, quando a gente chega nos anos, século passado, a gente ainda fica muito feliz. Então, talvez ensinar a natureza da ciência pela natureza da ciência, a gente não vai ter muito, não tem muito, algo muito frutífero. O que a gente tem feito, né, mais recentemente, eu, mais recentemente, porque eu estou aprendendo a fazer isso, é trabalhar com os episódios históricos, em que você ensina sobre história da ciência, ou história da física, e faz a, escute os episódios de uma perspectiva da historiografia mais, né, mais adequada, e faz a análise desses episódios contemplando esses aspectos, que sejam da natureza da ciência, que sejam, é, ou, né, questões só científicas, ou outras, outras questões mais. Então, assim, a gente precisa de um contexto, de um corpo para dar sentido para aquilo. se não tiver o corpo, né, se eu não tiver um objeto para olhar, não adianta, a gente pode ensinar, a gente vai ensinar, vou usar, sei lá, vou usar um exemplo do, ah, vou ensinar meus alunos a trabalhar com o que é que a gente, é, tecnologias. Se eu não tiver um corpo, uma coisa para dizer, para mostrar como, como que eu vou discutir cada aspecto da tecnologia, do uso da tecnologia, se tiver um corpo, um objeto, para olhar, ah, legal, vou usar recursos tecnológicos, mas como, de que forma, quando, como é que eu faço isso, a tecnologia é boa, é ruim, traz benefícios ou não, posso aprender ou não posso, mas e aí? Eu acho mais nesse sentido, Eber. Mas se tu me pedir agora, para dar uma aula agora, eu vou ficar desesperada, e pode, então não, não, não se ache ignorante, tá? Jamais. Mas, por isso que eu falei isso, a gente, no desespero, a gente vai para o roteiro. A gente vai para o roteiro. Eu posso falar, obrigada pela resposta. Esse barulho sou eu que estou fazendo quando eu abro o fone? Ou só eu estou ouvindo? Acho que sou eu. O barulho é muito discreto. Ah, tá. É que eu estava muito forte. Mas, enfim, é que o que eu penso, o que eu pensei agora de novo com a sua fala foi, por exemplo, ok, a gente tem ali muitas teorias rebuscadas, e a gente realmente precisa de um olhar treinado para um episódio histórico específico e tudo mais. Mas, pensando em professoras que vão atuar mesmo, como eles não têm esse olhar treinado para olhar para essas questões, será que não seria muito arriscada, assim, uma concepção rebuscada, e é muita coisa mesmo, né, normal, é assim mesmo, sem ter esse agostamento do olhar, sabe, por exemplo, eu posso olhar para um episódio histórico e com aquelas listinhas ali que nos confortam, a gente consegue meio que deduzir, assim, ah, eu posso falar sobre esse aspecto, sobre esse outro, mas e quando é muita coisa, às vezes a gente nem tem um olhar treinado para ver aquilo, né, a gente perde muitas coisas. Foi mais nesse sentido, assim, de, que parece que, para a gente que é professor aí, recém-formado, é uma luta que vai para o resto da vida, né, a gente sempre vai ter que buscar novos conhecimentos e tudo mais, mas a gente sabe também que essa não é uma realidade, né, porque muitos professores não têm seus estudos continuados por diversas questões, da própria profissão mesmo, mas, enfim, era nesse sentido mesmo, obrigada, viu? De nada, eu que agradeço a provocação. Então, olha só, dos 20 professores que eu entrevistei, são 20 professores que trabalham com disciplinas sobre natureza da ciência. Muitos deles dizem, não me sinto, disseram, no passado, né, que já, essas pessoas já se transformaram também. Ai, não me sinto preparado, apesar da minha formação, a minha formação, ela contribuía, minha formação de pós-graduação, mas eu ainda tenho insegurança em fazer tal coisa, enfim, então, veja, são professores que estão atuando nos cursos de formação de professores há algum tempo, e que tinham essas inseguranças. então, tua preocupação é bastante pertinente. Com relação a esse treino, eu, eu acho que a gente tem que topar o desafio, né, talvez topar o desafio de começar a buscar se fortalecer, talvez em algum, usando alguns episódios específicos em que a gente se sente mais pertencente, que nos motivem, né, porque tem, tem alguns temas que mexem mais com a gente, que a gente sente mais afinidade, e buscar, então, treinar esse olhar a partir desses, desses episódios. Dá pra me ouvir? Sim. Tá. Primeiro, eu quero agradecer o seminário também, eu já li um pouquinho do seu trabalho, e agradeço também, mas dois pontos me chamaram bastante atenção enquanto você estava apresentando. Primeiro é que você disse que o que te motivou foi ter participado lá no SERE, né, conhecido alguns pesquisadores, e aí, dentro dessa motivação pra estudar e discutir melhor, né, sobre natureza da ciência, levando em conta isso que te aconteceu, que isso partiu do que aconteceu lá, né, você diria que a sua experiência com os pesquisadores foi no sentido de ter percebido uma visão consensual, digamos assim, ou eles, mais uma perspectiva de visão renovada. E, além disso, mais, no final, né, dessa apresentação, achei legal que você nos deu a dica de sempre buscar se refletir sobre o que que eu aprendi e com o que eu fiz, né, e aí, se você pudesse elencar um elemento, assim, de todo o seu trabalho que fosse central, você destacaria o quê? É isso. Bom. Só, só, David, nada mais? Tá, vou começar pela pergunta mais fácil, falar dos pesquisadores. Não, olha só, vou te falar que, agora eu tenho que contar mais uma parte, mais um segredo, nunca, nunca contado. Eu não queria fazer meu trabalho com os docentes universitários que dão aulas sobre natureza do ciente. Eu queria vocês não vão fazer isso antes de mim porque eu vou ficar triste. Eu queria saber o que que o físico pensa. É, eu fui um pouco longe, né, porque quando eu vi aquelas pessoas, eu pensei, nossa, olha só, eu tenho que perguntar pra eles o que que eles pensam. É, Carol, o que o físico pensa? O que que o físico pensa? Qual é a concepção de natureza da ciência do físico? Pensando em todo esse pacote de natureza da ciência que a gente estuda. Então, né, dentro do, de uma visão consensuada ou renovada, como é que o físico vê isso? Porque, vivendo lá, experienciando, na minha, olhando e perguntando, questionando e tal, eu percebi, nossa, que a gente faz uma crítica ao físico que não reflete sobre sua própria atividade e tal, o cientista que não reflete, mas eles refletem muito, mas a maneira que eles refletem, quer dizer, a nossa pergunta não serve pra eles. Porque daí, o que que eu fiz, David? Eu fui entrevistar os físicos. E daí, eu percebia, você já conversou com alguém em outro idioma que você não entende nada do que aquela pessoa, que vocês não se entendem? Era aí, eu entrevistei, por exemplo, entrevistei um físico brasileiro. E eu perguntava coisas pra ele e ele dizia, eu não entendi a sua pergunta. Porque eu não sabia, eu não soube construir um instrumento de pesquisa em que eu fosse capaz de perguntar pra um físico algo sobre natureza da ciência. Porque uma das perguntas era, o que é natureza da ciência pra você? Uma das perguntas era essa, da entrevista, tá no protocolo de pesquisa, de entrevista. Como assim natureza da ciência? Quando eu pergunto pro pessoal, pros professores que trabalham com ensino de física, história e filosofia da ciência, todo mundo sabe, tem uma resposta pra essa pergunta. Agora, quando eu pergunto pro físico, porque eu queria entender assim, como é que o físico que trabalha na pesquisa científica, a gente considera uma pesquisa científica que busca responder perguntas as mais primordiais sobre o universo, como é que essa pessoa que tá lá, que a gente considera que ele faz ciência de ponta, como é que ele pensa na natureza da ciência? Mas, essa pergunta que eu tinha pra fazer não serve pro físico, porque ele não conseguia, mas eu não tô criticando o físico, eu tô dizendo assim, eu não tenho capacidade, não tinha, de fazer essa pergunta pro físico. Então, no fim das contas, a minha impressão, porque eu não consegui investigar o grupo que eu queria, né, que era dos físicos, a minha, mas a minha impressão com relação à tua pergunta sobre que tipo de visão que esses físicos têm, eles têm uma visão bastante renovada sobre a própria prática, tá? Uma visão muito complexa do ponto de vista de fazer ciência, tá? Agora, não questionei eles com relação à localização desse, por exemplo, da uma posição filosófica com relação ao conhecimento científico, isso não, entendeu? Isso eu não sei te dizer, mas com relação ao trabalho que eles fazem, aquelas pessoas com quem eu convivi, que eu tive a oportunidade de conversar, entrevistar alguns, eles têm uma visão bastante complexificada sobre o próprio trabalho, e que daí a minha indignação é que como é que um físico desse depois atua na formação de professores de física, como é que ele se sente dando aula de física 1? Ficava eu pensando, como é que é a aula de física 1 dessa pessoa? Como é que ele explica? Né? Enfim, não consegui chegar lá. E de um ponto que talvez que mais me chama atenção no meu trabalho, nossa, é muito difícil, deixa eu abrir uma página aqui, deixa eu escolher um, não sei, talvez, tem um tema que talvez não seja muito conhecido de vocês, né? Que eu já trabalho com ele, que é a base de toda de toda a minha pesquisa na área da educação científica, que é o aspecto das crenças. Então, eu trabalho com um tema que é o das crenças. Então, é a minha ligação com o meu, com a minha origem, né? Meus primeiros trabalhos desde a iniciação científica. Talvez esse aspecto é o que mais, pra mim, que eu posso dizer assim pra ti, pra mim, é o que mais me afeta nesse trabalho. E quanto que as crenças, são as crenças que a gente chama de crenças motivacionais. Não tem a ver com crença do tipo religiosa, ou acho isso, acho aquilo, tá? Ela tem, as crenças, elas têm um poder, tem uma origem que também é da experiência empírica, assim, enfim, e as crenças e a motivação pra aprender são os dois aspectos que eu elenco que talvez são primordiais na pesquisa. Então, quando eu busco dos docentes conhecimentos que são do tipo declarativos sobre o que você acha que, né, que é a natureza da ciência, tem a ver com as crenças que, em inglês, eu fui, eu fui atrás e tem já um grupo, um corpo de conhecimento sobre crenças da natureza da ciência, que é o Personal Epistemic Beliefs e que consegue localizar o papel das crenças individuais em relação aos conhecimentos de natureza da ciência. Então, acho que isso, isso tu vai encontrar lá no capítulo 5. Tem que ler até o final. muito obrigado. De nada. E acho que a Tati queria falar. Eu? É, tua mão está levantada. Ai, está levantada? Acho que é o Antônio. Ah, não, é o Antônio. Eu levantei e fui sem querer. Não, então foi o Antônio. Mas aproveitando, muito bom, Gabriela, eu, assim, estou admirada, assim, muito legal essa pesquisa, muito legal mesmo. anotei várias coisas aqui, eu com certeza vou querer essa apresentação para dar uma olhada nas referências depois, eu amei. Então, tá, eu mando. Ah, foi o Antônio, obrigada, Tati. Foi o Antônio que levantou a mão, é que estava aqui na... No Limite. Oi, Gabriela. Boa tarde. Oi, Antônio. Primeiro, quero parabenizar, é uma apresentação riquíssima e uma coisa que me chamou muita atenção é a leveza e a honestidade que você traz na sua fala, né, do que de fato é uma pesquisa, o que a gente sofre, o que a gente passa, né, não é tudo flores, não é só aquele resultado. Isso eu achei fenomenal. E para um grupo de pesquisa, eu acho que é importantíssimo a gente ter essa fala honesta, né, porque todo mundo está passando por isso e quando chega uma pessoa falando que é tudo ok, tudo dá certo, é tudo maravilha, os outros que estão passando por problemas eu fico, ué, mas então, né, eu sou um ponto fora da curva, minha vida não é assim de pesquisador. Mas, enfim, é muito bom isso. Mas, é, o tema dessa apresentação me é muito caro e agora com a fala da Evelyn foi melhor ainda, porque, assim, ela trouxe uma preocupação que era minha quando eu comecei a minha tese. E aí, eu vou, comentar algumas coisas, talvez seja mais reflexão, talvez seja pergunta, não sei direito, mas eu acho que talvez contribua de alguma forma. Eu comecei a trabalhar com natureza da ciência e, quando eu fiz a minha qualificação, eu usei o outing, certo? E eu argumentei o uso dele partindo das críticas. E aí, uma pessoa da minha banca de qualificação, que por acaso foi Thaís, me alertou, a gente já tinha conversado no grupo, e na banca me alertou para essas questões, né? Para ter um olhar mais crítico para a crítica que foi feita acerca dessa visão consensual e tal. E aí, eu depois parei, retornei aos textos, fui olhar e acabei fundamentando a partir do que eu queria para o objeto de pesquisa e não para o que fundamentava a própria natureza da ciência. Então, eu acabei ficando com o outing, mas por outros motivos, porque, para mim, se aproximou mais do tipo de abordagem que eu estava fazendo, que era trabalhar com abordagem histórica e investigativa. E eu achei que ele casava muito bem. Então, eu deixei um pouquinho do lado dessas críticas. Mas, assim, nesse percurso, eu percebi que uma das coisas que me levou também a ter essa outra compreensão foi pensar que, às vezes, a lista é muito mais útil para a gente, porque a gente já tem uma concepção do que é sala de aula, do que é escola, de qual o papel do professor, qual o papel do aluno. E, nesse contexto que eu vou chamar de hegemônico, a lista atende muito bem. Ela é mais próxima da gente. E aí, o meu trabalho, na verdade, caminhou para discutir isso criticamente. E aí, eu estou associando a abordagem de uma história investigativa tendo centro na natureza da ciência com a pedagogia crítica, que é onde me trouxe elementos para discutir o seguinte. Se eu quero fazer uma abordagem diferenciada, eu tenho que ir para além do que já tem, do status quo. Então, eu vou repensar a sala de aula, o papel do aluno, do professor, e trazer isso para a discussão na formação do professor. Então, a formação do professor é que tem que, essa discussão já tem que aparecer antes dele ir para a sala de aula, e não ele se deparar com tudo aquilo, e o que ele faz é retornar para aquele momento, o que ele tem de segurança, que é aquele modelo hegemônico que a gente já tem de sala de aula. E aí, eu discuto o papel das assunções, que é o que o que o Bruno traz, mas Paulo Freire também comenta, nessa pedagogia crítica. Então, o que eu quero perguntar, você, dentro desse universo que eu estou buscando, se na sua pesquisa, no seu projeto, você também já discuta essa coisa de sala de aula, de repensar esse modelo hegemônico de escolarização que a gente tem aqui, e se você já tem alguma ideia de como abordar isso ou isso não faz parte da sua pesquisa. Obrigado, desculpa ter falado demais, gente. Parabéns novamente. Ô, Antônio, obrigada. Obrigada. Nossa, vocês são demais. Antônio, a universidade me engoliu. Ai, que pena. Mas olha só, a gente está engolido pela universidade, pelas atividades. Olha só, eu trabalho com o Lucas e com a Júlia que estão aqui, e agora com o Rodrigo, Lucas, Rodrigo e Júlia, a gente está fazendo agora um mapeamento só do que tem nos trabalhos nacionais, nos eventos e agora tentando entrar no âmbito internacional sobre o que tem sido feito para tentar buscar assim, pô, como é, eu não sei, assim, de verdade, por onde é que a gente vai começar a dizer, isso foi até uma ideia que, não lembro da minha banca que foi o Demetro, que me deu um dia, assim, você tinha que fazer um inventário de boas práticas, ele falou, um dia ele falou, né, isso aí não tem, um inventário de boas práticas para a natureza, para o ensino da natureza da ciência, e então eu fui, fui buscar, fui tentar começar a fazer isso, né, a gente já está, eu já estou há um ano e pouco fazendo isso, e a gente ainda não conseguiu sistematizar esses resultados, dos internacionais, a gente já começou agora, dos eventos, a gente está terminando, dos artigos nacionais, a gente já fez, mas ainda não conseguiu, não consigo te dizer, assim, sabe, se tem um avanço, se, até porque, os artigos que a gente encontra, eles são muito, há uma, para a gente saber o que se faz, as pessoas têm que detalhar as propostas, né, e muitas vezes, tem uma limitação ali na escrita, e não é culpa dos autores, da própria publicização do conhecimento, tem uma limitação na escrita, de como é que eu vou apresentar isso para a comunidade, mas o que vai ser legal é a gente encontrar onde que está sendo feito, na formação de professores, então já dá para saber que a Thais domina, que os trabalhos da Thais, por exemplo, por isso que é importante a gente publicar o que a gente faz na sala de aula, na formação de professores, né, e considerar isso. Eu vou, eu vou citar, né, olha, Gabi, por exemplo, o Matheus está aqui, né, a dissertação dele está concluída, ele implementou uma proposta, colheu dados, analisou na formação de professores, nenhum dos textos que a gente publicou tem tamanho para caber tudo que ele fez, entende? E eu, por exemplo, faço a minha meia culpa, agora você está vendo o que é ser engolida, as minhas propostas em sala de aula que eu implementei, colhi dados e tal, eu nunca tive tempo de publicar do doutorado, só ficou aquele artigo do quadro teórico, né, e outros capítulos de livro, então, assim, é muito difícil, a gente tem essa limitação da revisão bibliográfica, você conseguir chegar de fato nos trabalhos que fizeram, porque eu vi muitas revisões bibliográficas dizendo que de dois mil e tanto até dois mil e dez nada tinha sido feito, e eu na banca, eu falava, e eu? Como nada? Não é culpa da pessoa, não é, é que você não consegue pôr tudo que você fez em artigo, né, então, foi só uma parte para concordar com isso que você está dizendo, que é complicado mesmo. Então, então, acho que talvez por esse motivo é até um cuidado que a gente tem que ter com relação ao julgamento de como que, porque eu leio aquele pedaço de coisa, que é um artigo, né, e posso dizer assim, olha, posso tentar fazer uma análise dizendo que aquela proposta ali tem falhas, tem, né, não está, não é completa, ou que, de uma perspectiva da pedagogia crítica, ela está muito distante, mas, ainda bem que você me alertou, Antônio, porque é um cuidado que tem que ter, inclusive, né, você está lá buscando fazer isso, então é um cuidado, inclusive, que a gente tem que ter para analisar uma proposta que foi apresentada, né. Obrigado, Gabriela, só fazer um comentário sobre isso que Thais falou, você falou sobre a questão da publicização, sobre a dificuldade que a gente tem que colocar no texto que a gente faz, ontem está tendo o SNHCT, não é? eu estou participando, inclusive, eu não participei nada à tarde para poder participar aqui, que eu achei que não podia perder, mas, mas, ontem teve uma mesa redonda, não sei se alguém de vocês chegou a assistir, mas estava falando sobre essa questão mesmo da, de publicações, de revistas, da circulação do conhecimento, e aí uma das coisas que foi colocada foi a necessidade de ter um banco de dados, que as pessoas possam colocar o que complementa o que tem no artigo, para que quem lê o artigo tenha acesso a essas coisas que complementam, então lá no artigo tem dizendo algumas coisas que às vezes você diz, eu acho que esse trabalho não é legal, mas às vezes falta a informação que pode estar lá no banco de dados e complementa, ou é tão legal que você queria saber um pouco mais, e aí você tem acesso a esses dados, enfim, é um banco, eu achei interessante essa proposta, né? Talvez, assim, sane um pouco desse problema que a gente tem, eu acho que é um caminho, talvez. Obrigado, novamente. De nada. boa ideia. Eu e a Thais a gente estava conversando essa semana, está na reta final da qualificação, e aí o nosso trabalho é a história da ciência e fica aquela necessidade de falar sobre historiografia, e tudo mais, e aí você estava falando sobre como não é assim tão completo a gente falar de natureza da ciência sem um escopo por trás, no caso, você usou o exemplo da história da ciência, mas também a gente até consegue falar da história da ciência sem falar da natureza, só que a gente perde muito, a gente tem todas essas listas, todos esses tópicos, todas essas coisas que a gente pode ressaltar, pode chamar atenção, pode enriquecer o nosso trabalho com esses debates, e, enfim, acaba que fazer uma sessão, fazer uma parte do trabalho sobre desenvolvimento da natureza da ciência se torna fundamental, quando a gente quer fazer um bom trabalho, eu acho. E aí eu acho que é por conta disso que o seu trabalho fica tão importante, porque ele chama atenção para tantos referenciais que foram desenvolvidos ao longo das últimas duas décadas, e talvez, assim, pode ser um olhar superficial meu, mas quando a gente tenta colocar na prática, faz um projeto e tenta colocar na prática, nenhuma dessas júriões aí casa completamente com o que a gente faz, sempre tem algum contratempo, sempre tem alguma contrapartida, e aí esse trabalho de comparar cada um deles, de apontar as características de um que a gente usa, mais usa do outro ao mesmo tempo, é muito fundamental. Então, não tem muita pergunta, é só o agradecimento mesmo, e, enfim, parabéns de novo. Enfim, era melhor, igual da última gente que a gente se encontrou, que estava todo mundo na Bahia, que estava um verãozinho. É, né? Nossa, que saudade daqueles negros. Mas, enfim, obrigado. Obrigada, Cariel. Já ouvi falar do teu trabalho. Espero que não me queim mal. Não, não, pelo contrário. Legal, parabéns, hein? País levantou a mão. Sim, sim. Sabe, eu queria retomar, né? Por que eu gosto de criticar os críticos, né? Porque eu acho, gente, que é muito comum na nossa área, quando alguém quer procurar alguma coisa, começa a criticar o que o outro está fazendo. Eu acho que isso, sabe, apesar de ser, assim, comum, há muito tempo, é uma tradição, inclusive, a gente pega os originais do 18, 19, a gente vê um criticando, né? A questão do outro lá. Tudo bem, ali você tinha também visões de mundo, escolas de pensamento em conflito. Mas, por exemplo, no nosso caso, eu acho que todos esses trabalhos, eles têm a sua contribuição a dar. mesmo aqueles da lista consensual. E muitas vezes eu acho até que a pessoa que interpreta de maneira mais ingênua do que o próprio autor propôs, né? Então, por exemplo, alguém que pega lá o trabalho do Leberman e quer mandar aluno decorar. Natureza da ciência é. Sabe a figurinha, a maré? Então, o autor, ele não consegue ter controle sobre o que vai ser feito do que ele publicou. A pessoa que aplica aquilo é que precisa ter um mínimo de criticidade. Então, aquela provocação que eu fiz com relação ao Matthews, e que foi mais ou menos o que eu comentei lá com o Tony e tal e parará, eles caem de pau no Leberman e no grupo do Leberman. Tem questões? Maravilha! Vamos pautar, discutir, refletir, vamos aprender com isso. Mas mete o pau, sai de uma caixinha e constrói outra caixinha. Então, vamos assumir. Olha, nossa caixinha é essa. Nossa caixinha é essa. Então, por exemplo, o Arduriz Bravo falou pra mim, né? Falou, mas você não tem uma proposta. Quais são os itens? Eu falei, eu não quero ter itens. Eu não quero ter essa proposta. Pra mim, são todas importantes. Eu quero trabalhar o episódio histórico e, a partir do episódio, olha, observamos isso, isso, isso. Pode até ser que eu vá ver em qual daquelas listinhas tem esses aspectos que a gente trouxe. Pode até ser. Mas, assim, não precisa falar, sabe, desqualificar o trabalho, se é um trabalho sério, se é um trabalho que vem trazendo frutos, resultados. E aí entra, gente, uma coisa que tem muito na área, que é a questão do ego, né? Então, não é mais fácil? Olha, temos propostas complementares. Bacana isso que você está fazendo. Me ajuda numa parte do meu trabalho. E aí eu complemento aqui dessa forma. Não é? Então, é assim, por isso que é muito bacana a tabela que ela faz, em que ela mostra que a pessoa, às vezes, não faz o que ela está criticando no outro. Ou faz o que criticou no outro. Não propõe uma alternativa ou até reproduz, né? Então, achei muito bacana aquela tabela, sabe? Bom, chega que eu já falei demais. Agora, vamos ouvir mais alguém, né? Por isso que quando eu conto sobre a tabela, eu falo, olha, gente, eu olhei só esse trabalho dessa pessoa. porque foi o que eu fiz, né? Eu olhei só o trabalho, aquela obra que estava entre as mais citadas. Mas, né? Agora eu vou ter que construir, Thaís, uma tabela com o teu artigo, colocando como visão super renovada. Se você for pensar, por exemplo, o Alten fala também, né? De você trazer casos históricos e notícias contemporâneas, casos contemporâneos, e a partir desses exemplos, então, é meio parecido. Talvez a gente tenha, né? Eu não vi o que o Alten publicou, em 2011, quando eu fiz a minha tese em 2009. Né? Eu acho que é uma coincidência, porque você está todo mundo ali trabalhando com aquelas mesmas bases. Sabe aquela teoria de que você tem já um quadro, um cenário propício para que as ideias surjam parecidas em diferentes grupos? Porque tem uma perspectiva teórica que vem fundamentando, né? E não é à toa que eu me identifiquei com o Alten. Desde os primeiros textos dele, eu gosto bastante da abordagem dele. E problema nenhum que ele quer fazer uma listinha maior. Faz a listinha, pronto. Agora, o que foi curioso, que não tinha caído a ficha e só caiu ontem, eu até mandei um artigo para o Rodolfo, o ACV do Dias, parece que o grupo deles, lá o Manasseiro, o Vázquez e ele, em 2001, eles publicaram uma coisa muito parecida com a do Alt. em 2001. Sabe aquelas dimensões da confiabilidade? A deles é muito parecida. Mas eu não li o artigo, eu bati o olho. O Rodolfo, que é o especialista nisso, eu estou até esperando ele fazer pergunta, viu, Gabi? Estou entendendo que o Rodolfo ainda não fez pergunta. Eu estou quietinha, estou só ouvindo. Eu estou... até porque o trabalho da Gabriela é uma referência para o meu, então, tipo, bastante coisa eu tomei conhecimento pela própria tese dela. Mas algo que eu acho curioso mesmo é essa briga de egos. Eu não queria falar muito porque eu ainda estou meio que escrevendo no artigo, mas a... Bom, para quem não sabe, o meu orientador é o professor Roberto Martins, ele está me ajudando a escrever um artigo meio que discutindo a proposta do Matthews, com relação ao Lederman. E algo, assim, que na leitura e no estudo deu para perceber bastante foi que enquanto o Lederman está falando uma coisa, assim, completamente diferente, sabe, a proposta é para o ensino básico, em momento algum ele fala, ó, tem essa listinha aqui para você seguir, porque até de onde o Matthews tira a listinha não quer dizer que aquilo ali é para seguir, é só para guiar o Venos, né, é só para dar, assim, uma... delimitar o que ele gostaria de avaliar com o Venos, mas não é uma lista, assim, simplesmente declarativa, não sei, que é para você seguir, né, só que o Matthews ele está tão, assim, com essa visão, né, meio que enviesada, que apesar da crítica dele parecer super pertinente, né, é outro contexto, então, é uma coisa, assim, que aparece e que me chamou bastante atenção é que nas críticas que vão aparecendo, né, parece que em alguns momentos os autores eles assumem coisas que não necessariamente é o que é a proposta, né, e eu... e... até o próprio grupo do Lederman fala, né, que não tem esse negócio deles defenderem o que é a natureza da ciência, né, é algo muito... complexo para você querer demarcar e definir, né, coisa que a Gabriela comentou também, né, mas é... eu estava quietinho só ouvindo, né, porque realmente o trabalho da Gabriela é completamente base para o que eu estou fazendo agora, né, eu achei muito bom a apresentação maravilhosa, né, eu estou só aprendendo um pouquinho mais aqui. Obrigada, Rodolfo, vou querer saber desse teu trabalho depois, hein? Quando eu sair, e se sair, eu aviso. Acho que ninguém mais tem pergunta. Só a Thaís, Thaís tem várias. eu não tenho, não. Sabe o que é, Gabi? O grupo já usa seu trabalho. Então, eles reconhecem... Eu vi que ganhou perna esse trabalho, hein? É, com certeza. Então, a gente já leu e tal, né? Mas eu acho que a maneira como você toca no Gil Pérez, né? Ó, legal a Sabrina também, né? Tem ajudado bastante. Eu acho interessante, porque é, inclusive, o tema do Rodolfo, né? Tem alguma coisa interessante aí que você quer falar sobre o Gil Pérez? Só para a última pergunta, se ninguém mais quiser perguntar nada. Algo que você também não pode revelar. Hoje foram dias... Não, não, não. Eu tenho. Isso eu posso revelar. Não, eu acho que uma das... Quando eu comentei, né? Que a... Que a Evelyn falou sobre, né? Que as listas, elas dão um conforto inicial, assim, né? Que eu falei do Gil Pérez. É engraçado, porque eu fui... Eu acho que o primeiro trabalho que eu li na vida sobre... Que falava sobre visões sobre naturais da ciência foi o do Gil Pérez, e foi... Acho que foi na graduação. O professor trabalhou isso lá na graduação. Mas no doutorado também, a primeira disciplina de epistemologia do doutorado foi ler esse trabalho. Então... E daí, isso era uma coisa que eu achava interessante, né? Porque no PPGCT tem uma formação, tem uma referência forte dentro da epistemologia, assim, né? Inclusive, a Alexandria, que é a revista do programa, é uma revista reconhecida dentro da área e tal. E o que aparecia nas entrevistas com os docentes universitários, isso não significa que são docentes que fizeram a graduação, a pós-graduação nesse programa de pós-graduação. Mas muitos docentes universitários falavam assim, eu uso o Gil Pérez em sala de aula. Então, o Gil Pérez, ele está em várias salas de aulas, na graduação e na pós-graduação. Então, esse conforto é o instrumento, a gente sabe, a gente, professor de física na área do ensino, nas disciplinas mais pedagógicas e tal, enquanto para alguns um instrumento, sei lá, para algum é o, para o médico é o, né, os instrumentos dele, para o dentista e tal, para a gente, professor é o texto, né? São os textos, nossas referências. Então, a gente tem algumas referências que a gente sabe usar melhor, né? Então, do Gil Pérez, ele, talvez, dos trabalhos que falam sobre epistemologia, ou que falam sobre natureza da ciência, é o texto que mais é utilizado com segurança pelos professores nas salas. Então, talvez, a única curiosidade da, não está escrito na tese, porque talvez não era uma informação, não encaixava nas minhas categorias, né? Mas, é uma informação extra que pode ser. Eu não sei, talvez, tu estava querendo outra, que eu falasse outras coisas, né, sobre o Gil Pérez. Mas, querendo ou não, a gente lá tem, no Gil Pérez, a gente tem uma lista de como deve ser a ciência, né? Como a gente deve ver a ciência e como a gente não deve ver a ciência, né? Então, também, de alguma maneira, dogmática, né? Mesmo esse radical que ele apresenta, ele fala da visão deformada e tal, a gente não pode negar que ele continua sendo muito didático. Então, para quem está chegando agora, aquilo é um choque, né? Desculpa, eu passei na frente do Tony e da Evelyn, gente, eu tenho essa péssima mania, me perdoem, deixa eu desligar. É a Evelyn ou sou eu primeiro no via ordem? Também não vi. Acho que o Tony primeiro e a Evelyn levantou depois. O meu comentário, que é muito próximo ao que vocês estão falando, a essa história do Gil Pérez, quando eu fui aplicar a intervenção da minha pesquisa, eu aplico numa disciplina já lá no sexto, sétimo semestre do curso. E aí o pessoal, quando eu comecei a falar natureza da ciência, o pessoal já ouvi falar. Aí foi na disciplina do primeiro semestre com a professora tal, que ela trabalhou com a gente o texto do Gil Pérez. Aí lá ia eu entrando com o out, né? E o pessoal, isso foi na turma piloto. Então, o que foi que eu fiz? Quando eu fui aplicar novamente, eu já adaptei, já iniciei com a discussão a partir do Gil Pérez para fazer algumas discussões depois de chegar no out para trabalhar o que eu queria, porque eu vi como aquilo era muito tátil para eles, uma coisa muito próxima, eles compreendem bem. Então, achei melhor introduzir daquela maneira as discussões para depois chegar no que eu queria em relação ao out. Mas o Gil Pérez, ele é de fato muito didático, a forma como ele escreve. É muito bom trazer primeiro as deformadas para depois dizer, não, olha, aquilo está errado porque deveria ser assim. Então, é muito bacana para quem está estudando. É legal. Eu queria falar o mesmo comentário também, é que a Thais falou do Acevedo Dias, né, e tem o Gil Pérez, e eu tenho uma encrenca muito grande dentro de mim, assim, que é um texto que o Acevedo faz em 2005, falando dos mitos da didática das ciências, que uma delas é que ensinar a natureza da ciência não contribui para a alfabetização científica. E o Gil Pérez, em 2007, faz um artigo para criticar o Acevedo, né, e aí isso me lembrou, sabe, eu queria saber, já que a gente está aqui mesmo, né, o que vocês acham disso, né, porque parece que é uma crítica muito forte do Acevedo, assim, falar, olha, a natureza da ciência não é, talvez, e não tem tantas implicações, assim, na didática das ciências como a gente pensa, a gente tem que reformular isso. E o Gil Pérez traz, assim, falando, não, calma aí, não é bem assim, a natureza da ciência, as discussões também da história da ciência que ele fala também, é de suma importância para que a gente possa fazer essa alfabetização, né, mas só para trazer aqui para ver o que vocês pensam, porque quando eu vejo esses dois artigos, nossa, eu quero explodir, assim, só fico, ai, meu Deus, e agora? A Evelyn jogou a pergunta para todo mundo, e aí? Eu não conheço esses dois artigos, eu vejo a Zevedo fazendo um monte de artigo, falando de natureza da ciência, não sabia que ele tinha escrito isso, Evelyn, para mim é uma surpresa, a Tati até pediu os artigos, é, manda, eu não sei como responder, mas eu quero muito ler esses artigos, de novo é a história da crítica, né, um quer falar mal dos outros, ai vai os outros e fala mal do um, e assim vai, o problema é que fica registrado, né? Eu acho que é uma pergunta com uma resposta no mínimo complexa e difícil, né? E aí, acho que cabe a tarefinha para casa de ler os artigos. No fim das contas, Evelyn, ia ser a última reunião do grupo, tu aumentou aí o cronograma. Ah, essa foi boa, o próximo dia era confraternização, tu aumentou o cronograma. A gente pode fazer assim, a Evelyn apresenta, né, no seminário, mostrando essas dois artigos, tadinha, aumentou o trabalho dela. E ela está na reta final, escrevendo aí, ó, a qualificação, né, Evelyn? Tá? Você já, você já está perto de terminar o relatório? Eu, eu enviei o relatório hoje para as últimas correções, com certeza vai voltar com um monte, mas, aí a gente vai deixando, assim, e qualifica, pelo menos, e depois, faz depois, né? senão não tem fim, eu cheguei à conclusão que não tem fim, eu tenho que corrigir o tempo inteiro. Eu vou, eu coloquei aqui o título do trabalho da Acevedo, aí eu tenho o do Gil salvo no computador, só que tem muita coisa, qualquer coisa eu mando no grupo, aí a gente discute, assim, nem se for ano que vem, porque é uma questão que me é muito cara, assim, quando eu leio, eu fico, porque eu comecei escrevendo sobre o Acevedo, assim, aí depois eu falei, eu não concordo com ele, aí eu fui procurar e tinha lá do Gil Pérez falando o completamente ao rosto, inclusive, parece que o artigo é até uma resposta para ele mesmo, que ele fala, aliás, é uma resposta, né? Porque ele começa, assim, esse artigo é uma resposta ao texto do Acevedo Dias de 2005, e é bem legal, assim, essa briguinha, briguinha, na verdade, uma brigona entre os dois, assim, só que eu não vejo muito o pessoal discutindo, não sei se foi um achado do achado, assim, que o pessoal falou, ah, vamos enterrar isso aí, porque vai, vai trazer conversas muito quentes, assim, de torrar os neurônios, de pensar se é ou não, se serve ou não para a probabilização científica. As fofocas. Legal. Gente, que legal, foi muito produtivo, né? Foi uma conversa ótima, tá sendo, né? Tá sendo, ó, eu achando que ninguém mais tem pergunta, que coisa feia, tá sendo uma conversa excelente, então, vou perguntar se mais alguém quer fazer uma pergunta, é, gente, tava pensando aqui na, na, na primeira, na primeira vontade da Gabriela, né, que ela falou de entrevistar os físicos e tal, né, aí, me veio a reflexão de que, é muito interessante, né, como um negócio que é tão óbvio pra gente, né, de, ah, o que é a natureza da ciência, é um negócio que não faz o menor sentido pra outra pessoa, que, acho que aqui, boa parte de nós somos físicos, né, então, é uma coisa que pra nós é tão óbvio, né, e aí, é, é parecido com eles falando lá, né, sobre os, os trejeitos deles, né, e todas as coisas que eles fazem, que pra gente não faz o menor sentido, porque a gente não tá nem interessado, e, eles conversam lá fluentemente, e a gente tem uma outra língua, né, é, é muito interessante isso, porque, né, a questão das inteligências múltiplas, né, a gente sabe muito de uma coisa, mas não sabe nada de outro, enquanto o outro sabe muito de uma coisa, a gente não tá nem aí, enfim, é um, é um desafio montar mesmo um, um questionário pra, pra alcançar essas pessoas, seria muito divertido mesmo fazer, assim, sabe, como, sei lá, uma pesquisa com chimpanzé, assim, né, como, né, mas, enfim, seria muito divertido, se, se, quando você for fazer, se precisar de alguma contribuição, assim, na construção do, do questionário, eu posso participar também. É, eu acho, eu acho isso aí, cara, eu acho que essa é uma, é uma tarefa, por um grupo muito grande, de pessoas, um grupo muito grande, um grupo maior de pessoas, que tem articulações diversas, pra gente pensar juntos, porque é, é interessante, né, mas eu vi que sozinha, a gente não consegue ir muito longe, não. Então, acho que, que pode, sei lá, um dos pontos possíveis de partida, poderia ser, sei lá, perguntar como é o dia a dia, né, como é o modo desoperante, né, porque a gente pergunta muitas vezes, para os estudantes, como é que eles pensam que é o, a vida do, do cientista, né, mas a gente não pergunta, né, pelo menos, não que eu conheça, né, a gente não pergunta para os cientistas, como é o dia a dia deles, e como eles enxergam a própria prática. E, enfim, se é que enxergam, né, a pergunta que eu fiz, né, na piada ali, mais cedo, foi justamente nesse ponto, a analogia do, acho que é do Rubiloto, né, que ele fala que, o cientista trabalhando é igual a centopeia, né, que anda sem nem se perguntar, sobre como ela consegue coordenar tantas pernas. Se talvez a centopeia começar a pensar, sobre a quantidade de perna que ela tem, talvez ela tropece, né, e aí talvez isso seja parte do trabalho dos cientistas também, não refletir tanto sobre a própria prática. Exatamente. Eu estava fazendo umas leituras, semana passada, essa semana, e tem uma área de estudo que chama, e eu não conhecia, que chama Science of Science. Vocês já ouviram falar? Então, ela reúne... É epistemologia, né, uma meta reflexão sobre a ciência. É a ciência da ciência. Mas, a primeira referência, olha, é do século passado, de 1950, 60, e... É uma... Mas é uma área de pesquisa quantitativa, em que faz a análise das produções de diversas áreas, inclusive dos físicos. Eu acho que eu falei... Com quem que eu falei? Acho que eu... Não sei, não foi com o Lucas que eu falei. Mas, eu contei pra alguém isso essa semana. E... A Science of Science tem... Eu não... Cara, eu não me aprofundei nisso muito ainda, eu fiquei curiosa. Mas eles falam que eles conseguem... Que tem... Fazem entrevistas, ou questionários com físicos, quer dizer, com cientistas do mundo inteiro. E eu sei que no texto que eu li, ele traz resultados da física. Eu preciso me aprofundar. Porque parece que a física e a medicina sempre são áreas muito... Pra estudar esse tipo de coisa, sempre são áreas que mais chamam a atenção. Porque são áreas que produzem muito dentro de si próprias, assim, né? E que influenciam muito as demais áreas. Então, essa é a justificativa que essa pessoa usa pra dizer, olha, eu vou olhar pra física. E daí faz análise de publicações em revistas. É uma análise... Não é bibliométrica. É um nome parecido com isso. Bibliométrica, algo assim. E eu fiquei muito curiosa. E parece que eles fazem questionários com cientistas no mundo inteiro. E dentro desses dados, tem dados de físicos. Sobre as atividades científicas. E era um trabalho que relacionava a natureza da nature of science com science of science. E daí eu fiquei... Tô chocada. Eu vou ter que saber sobre essa science of science. E eu vou procurar, né? Quando acabarem as aulas, eu vou procurar sobre isso. E lá eles falam... Olha, já tem muitos dados levantados sobre os físicos e a prática dos físicos. Mas é uma vontade minha, desde essa minha experiência, no meio de um monte de física, engenheiro, matemático, lá do CERN, em que a gente andava nos elevadores e nos aceleradores de partículas e eu ouvia coisas e que mostravam que eles tinham reflexões muito aprofundadas sobre aquela prática, daquela área. Mas eu não conseguia saber como é que era a reflexão sobre a ciência como um todo. Então, mas eu... Na época do neutrino, lembra quando teve aquela notícia que o neutrino era mais rápido que a luz? Que eles encontraram o neutrino e que eles tinham... N vezes, barará, meses e meses, aí soltaram pro mundo. Aí o mundo caiu em cima. E aí eles falaram que era um probleminha aí numa tomadinha, numa conexão. Lembra dessa história? Eu acho que eu fui antes. Eu fui assim, ó. Eu me inscrevi na... Eu me inscrevi na escola de... Da escola da... É um edital que abre todo ano, tá? Quem quiser participar. Pode participar, gente. Abre todo ano pra professor de física no ensino médio. Eu me inscrevi em 2012. Minha candidatura não foi aceita. Que bom. Aí em 2013, né? Não. Em 2012, final, detectaram o bóson de Higgs, pararam o experimento e aí tudo ficou aberto pra visitação, entre aspas, né? Tipo, pararam o experimento, quer dizer, as pessoas poderiam circular dentro do laboratório de maneira livre, quer dizer, não livre, mas as pessoas poderiam circular. E aí em 2013, eu coloquei... Me candidatei de novo e fui selecionada. E foi... O prêmio Nobel foi anunciado em... depois que eu estive lá. Eu fui lá. Falei, não, tá tudo certo. Não, eu tô... E daí foi anunciado o prêmio Nobel. E nessa... Nesse momento, eles estavam fazendo a... a melhora dos experimentos. Então, eu fui no momento em que estava tudo aberto e eles estavam aumentando as energias dos detectores, dos aceleradores, a energia dos aceleradores e a... e a... a precisão dos detectores. E no fim das contas, no dia que eu estava lá, a sociedade... Isso me chamou... Isso, para mim, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. No dia que eu estava lá, a Sociedade Europeia de Física deu uma... Ofereceu uma comemoração para todo mundo, para as equipes que tinham participado dos experimentos do Atlas e do CMS. Uma comemoração, assim, né? Agradecimento. Gente, era uma tenda... Uma tenda dessas de evento branco, assim, sabe? Com um monte de mesa, comida, bebida, todo mundo sentado na grama, comemorando. Ai, que legal! Detectamos o bóson de rir. Olha, que legal! Nossos esforços foram... E é isso! E daí eu fiz várias fotos e tal, e aquilo... Eu chorei, gente, é lógico, porque eu olhava aquilo e pensava, nossa, é assim que a ciência funciona também, né? Quer dizer, essas interlocuções entre as pessoas têm uma... São importantes, têm uma finalidade, têm uma razão de ser. Quer dizer, não é à toa. As pessoas que estavam ali se conhecendo, as equipes não se conheciam e que tinham trabalhado com o mesmo objetivo. Então, eram centenas de pessoas. e o hotel que eu estava hospedado, tinha um hotel bem dentro do CERN, bem dentro da praça principal, eu estava hospedado ali, a tenda, ficava na frente do meu quarto, e aí eu pensei, eu vou lá participar da festa. E eu chamei a galera do evento e falei assim, vamos lá participar, gente! É uma vez na vida que a gente vai ver... A galera que trabalhou no possível prêmio Nobel de Física, todo mundo junto. E foi o que aconteceu. E foi assim. Então, isso... O que me motivou a fazer a pesquisa nessa área foi isso. Foi esse dia, foi esse momento, essa experiência. Não está na tese, né? É o contexto da descoberta, nunca... A gente nunca expõe, né? O contexto da... do nascimento da grande questão. Mas... É isso. Registrado o seminário da Gabi. Ai, que legal ver todo mundo. Pessoal, bom, eu estou adorando, mas já quero agradecer demais a Gabi por ter proporcionado essa conversa tão gostosa, encerrar os seminários oficiais com chave de ouro do ano. Bom, pessoal, vou parar de gravar, então. Parece que ninguém mais quer perguntar. Pode ser? Pode ser?